Maio é o mês mundial de prevenção ao câncer de pele, por isso a Comissão de Saúde promoveu um debate com o tema A conscientização da população sobre a importância e gravidade do câncer de pele melanoma. Representantes de instituições do Governo do Estado participaram da reunião. O melanoma pode aparecer em qualquer parte do corpo, na pele ou mucosas, na forma de manchas, pintas ou sinais. É o tipo mais grave devido a sua alta possibilidade de provocar metástase, de disseminação do câncer por outros órgãos. Ela é uma doença muito silenciosa, às vezes as pessoas não dão a importância pela aquela manchinha que aparece. Ela disse ainda que a atenção das políticas públicas deve estar voltada ao diagnóstico precoce. E é onde a gente quer chegar, a gente quer chegar no diagnóstico precoce. Isso é uma luta da MUC já desde muito tempo, não só para câncer de mama, mas como agora, como diagnóstico precoce para câncer de pele. Porque o melanoma é uma doença que facilmente poderia ser diagnosticada ainda no início. Porém, 15% dos pacientes são diagnosticados em fase de metástase. A médica especialista em Oncologia Clínica do CEPOM, doutora Lucilda Sequeira, também participou da reunião e enfatizou a necessidade de campanhas de prevenção ao câncer de pele. O que nos falta, eu acho, talvez no Estado, é mais campanhas de divulgação dessas orientações para a população em geral. A gente não tem visto isso no Brasil há muito tempo. Há alguns anos que a gente não vê mais essas campanhas de prevenção. Alguns disseram que não era importante, mas o que sobrou de prevenção, me parece, é o que se tinha no passado. Karen Scherer, médica dermatologista do Governo do Estado, afirmou que o atendimento aos pacientes com câncer de pele é eficiente em Santa Catarina, que atualmente não há filas para cirurgias e que o Estado está investindo em diagnósticos rápidos. O diagnóstico precoce é isso que salva vidas. Claro que eu não estou dizendo que não é muito importante o tratamento da doença que já está metastatizado. Mas se a gente pegar a doença no início, a possibilidade curativa é muito maior. E é principalmente nisso que o Estado está investindo. Ao final do encontro, o deputado Neudice Aretha, presidente da Comissão de Saúde, fez um apelo por mais campanhas de prevenção. Vamos deixar o apelo para que se incentive as campanhas de conscientização e também essa luta para a inserção desses medicamentos nas diretrizes diagnósticas será uma luta de todos.